Muito bom dia, meu amado e minha amada, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e se sua vida hoje parece estar parada e nada do que você faz vai pra frente. É hora de entregar todos os seus caminhos pra Deus e confiar em tudo que ele te prometeu. Jesus disse que tudo o que pedirmos em seu nome, através da nossa fé, nos será concedido. Então vamos juntas colocar toda a nossa fé em ação e clamar bem forte ao nosso Pai, que é poderoso para transformar qualquer situação. E fique à vontade para colocar os seus pedidos de oração nos comentários, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem e abençoe mais pessoas com a palavra de Deus. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, escuta o meu clamor e responde a minha oração, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer pelas infinitas dádivas que tem dado pra para nós. Por todo o cuidado e carinho com que tem conduzido as nossas vidas. E pelo teu amor e a tua misericórdia. Desejamos, Senhor, ter a tua presença aqui conosco e poder ouvir a tua voz. Abraça-nos, Pai querido. Toca a nossa alma e traga a tua luz para a nossa escuridão. Ilumina os nossos caminhos, meu Deus. Elimina os nossos medos e anseios. Afasta todo o mal ao nosso redor. E acende a tua chama sagrado em nós. Permita-nos, bebendo a tua fonte inesgotável de águas vivas e cristalinas. E nos purifica em teus rios de águas profundas. Arranca de dentro de nós toda a insegurança e angústia da alma. E elimina tudo aquilo que não pertence a ti. Clamamos, meu Pai, para que o inimigo não prevaleça sobre nós. E nos impeça de seguir os seus passos. Pois queremos ser merecedores de toda a tua graça. E estarmos revestidos com o teu poder. Mostra-nos o caminho a seguir, Senhor. E nos ensina as tuas verdades. Venha sobre nós agora, Pai querido. E nos revela o que a tua vontade quer de nós. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos que a tua mão permaneça sobre nós, durante todo este dia, que toda a força contrária a ti, seja colocada para fora da nossa vida. Sara as nossas feridas, meu Pai, e traga o teu refrigério para a nossa dor. Preenche-nos com toda a tua glória, inunda-nos com o teu poder e ilumina os nossos passos. Seja a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Derrama o teu bálsamo curador e cura toda a enfermidade do corpo e da alma. Multiplica os nossos pães, Senhor, traga a tua fartura para a nossa mesa. Transborda os nossos celeiros com a tua provisão e enche os nossos cálices com a tua prosperidade. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmos 112, versículos 1, 2 e 3, e diz assim. Aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor, e tem grande prazer em seus mandamentos. Pai amado, em nome de Jesus, nós buscamos seguir os teus mandamentos. Tem misericórdia dos nossos pecados, Senhor. E inclina os teus ouvidos sobre nós. Escuta o nosso clamor, meu Deus, e nos abençoa com o teu poder. Faça-nos herdeiros de todas as suas terras, para recebermos as tuas riquezas. Leve embora, Senhor, toda a obra do mal da nossa vida. Tira todo inimigo que tentará atrapalhar os nossos caminhos. Derruba as muralhas que se levantarem na nossa frente. Corta todos os laços de morte. E elimina com toda a depressão e angústia da alma. Queima todo o trabalho de maldição, de feitiçaria e de bruxaria. Afasta todo olho grande, todo ódio e inveja. E destrói com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer, Senhor, que estamos muito felizes em seguir os teus mandamentos, porque acreditamos no teu poder que realiza milagres e na tua força que habita em nós. Entra na nossa casa, meu Deus, e traga tua paz para as nossas vidas. Reconstruei os relacionamentos em crise, desfaz com toda opressão maligna. Cuida dos nossos filhos, meu Deus, e tira a eles dos vícios e das más companhias. Traga ajuda, Senhor, e o emprego de carteira assinada para quem se encontra desempregado. Prospera nossa casa, meu Deus, aumenta nossa renda e traga o sucesso profissional e financeiro. Pedimos, Senhor, que a tua luz ilumine todos os nossos caminhos. E nos traga a tua abençoada vitória. Agradecemos a ti, meu Pai. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.